E hoje, um esporte novo, que a galera conhece por powerlifting. Hoje eu sou bicampeão sul-americano de powerlifting, entanto de campeão brasileiro, tenho 21 anos, e agora atualmente estou indo para o Mundial e estou classificado como o terceiro maior agachamento do Mundial. Já dava 296,5, 297. Para fazer 300 hoje, eu não vou fazer 300. Mais um dia. Gente, lembre-se de deixar seu comentário, deixa aqui o arroba de alguém que vocês querem, quem sabe que seu amigo não esteja aqui um dia desse fazendo força com a gente. A missão dada é a missão cumprida, né, Breguim? Então, primeiro eu quero agradecer a galera aí que chegou junto nos comentários, que compartilhou o vídeo. Gostaram bastante, deram um feedback muito legal do treino de Strong, né, que a gente trouxe aqui. E hoje a gente faz mais uma introdução de esporte de força. Eu gosto muito de trabalhar com esses esportes de esforço para mostrar para o pessoal que vem vindo de uma geração assim, que começa a entender não, porque a gente tem que tomar cuidado, tem que treinar cada vez mais leve, com mais técnica. É técnica ou carga? Cara, é os dois. É técnica com carga, vocês não são de vidro. Então, mostrar essa galera aqui faz toda a diferença. Ajuda a galera a chegar na academia com vontade de além, né? E isso não tem preço. Agora fardado, hein, rapaziada? Agora somos do time. É isso. E hoje, um esporte novo, que a galera conhece aí por powerlifting. Conhece um pouquinho de power? Conheço porque tem uma base para poder treinar a minha parte, você tem que saber um pouco, né? E nada melhor do que esse rapaz aqui que vocês vão conhecer hoje. Cardoso, tá bem, mano? Tranquilo? Cara, conta um pouquinho para a gente aí como é que a sua classificação no powerlifting, que federação que você compete? Como é que funciona um pouquinho isso daí para a gente? Então, eu competi na IPF, que é a federação de natural no powerlifting nacional e internacional. Hoje eu sou bicampeão sul-americano de powerlifting, inteto de campeão brasileiro e, se não me engano, fui seis vezes campeão estadual. Tenho três recordes de sul-americanos na categoria júnior, três recordes brasileiros na categoria júnior e, se eu não me engano, são 20 recordes estaduais. Agora, na categoria júnior e open. Eu sou júnior e eu competo de 18 a 23 anos, tenho 21 anos e, agora, atualmente, estou indo para o mundial e estou classificado como o terceiro maior agachamento mundial. O que você está achando dessa nova geração aí que está começando a fazer força aí na academia? A geração mais grossa que está chegando, né? Grosseira. Mano, é daí que eu vim, né? Então, cara, não tem preço. É muito bom ver essa galera. Você começou assim? Você viu um pouquinho disso aqui? Ah, eu vejo, eu vejo. Eu sou aquele velho que fala, na minha época... Cara, na minha época era isso. Só tem uma coisa. Hoje eles têm muito mais informação. É isso. Na nossa época era desmatar e... A gente só se quebrava, né? A gente chegou aqui e era tudo mato isso aqui, né? Pior que era. Mas, realmente, cara, a galera tem vindo forte, com treinamento mais técnico, embasado. Os caras, tipo, veem a galera aqui do Brasil, vê lá de fora. Eles realmente sabem estruturar bem o treino e conseguem grandes marcas com isso, cara. Sem dúvida. As competições que a gente tem, vamos colocar no... Comparando com o bodybuilding, assim, no estadual é como se fosse uma classificação para um pro, assim, né? Daí o brasileiro, sul-americano, é um campeonato pro mais fácil. Daí vamos colocar que o mundial, hoje, ele é um... Não sei, talvez um arma de classic Ohio ali, que é um dos mais difíceis. Daí o Mr. Olympia seria Sheffield, que é uma competição onde só estão os melhores do mundo, disputando 10, 15 mil dólares por recorde mundial quebrado. Um dia que, quem sabe, chegar em Sheffield, né? Missão hoje... Tá programado um levantamento terra, certo? É isso. Essa que é a diferença, né? Tipo, o cara que vem com um treinamento realmente estruturado, ele sabe até os números que ele vai fazer hoje. Então, ele sabe quantas repetições que ele tem que caçar hoje, né? É... Superar o último treino. E tudo numa periodização certa, pra quando chegar no dia da competição, ele bater também um número que já tem estipulado na cabeça. Que são, geralmente, três pedidas, né? Que você faz. A primeira pedida você faz um pouquinho menos do que você programou na hora de fazer o levantamento na competição. A segunda, geralmente, é o que você programou. E a terceira... Se precisar, se você já não tiver na classificação ali, geralmente a gente faz 105%, 102% do que você programou. Mano, fazia acho que um ano que eu não treinava terra, semana passada eu fui fazer. Eu consegui chegar no 380. É... Mas aí eu fiz com reserva também, mas é aquilo, é strap... Então é um esquema diferente. Sim. É... Eu consigo fazer sem strap, mas aí exige fazer o hook grip. E o hook grip é um tipo de pegada que você faz com o dedo por baixo. E ela destrói sua mão, tá ligado? É... Como eu não tenho muita prática de fazer o hook grip, é... É uma pegada que não solta por nada. Mas ela acaba com a mão. E isso não é interessante pra mim por causa dos outros treinos. Uhum. O agachamento, você já bateu quanto lá no agachamento? O agachamento foi 3,5,0 pra 3. 3 repetições. E... Não falhou. Eu só parei porque eu desequilibrei. E acontece também. Supino foi 2,7,0 no livre. Mas... Cara, faz uns dois anos pelo menos. É... O terra, né? No terra tradicional foi 350 em treino. E no axle que a gente faz... Que é uma... Como é que fala? É uma modalidade. 393. Agachamento eu cheguei a 303. E no supino 240. É que nem a história. É um pouco diferente. Mas ainda assim... É absurdo. Eu não faço. Não, não. Mas é tipo assim... Visando lá na frente é uma coisa que você... Sim, com certeza. É possível um natural chegar numa marca assim? Sim, com certeza. Tempo de treino, né? Então... A gente fala que o power é um esporte de pacientes. Não adianta você querer começar a fazer o power achando que você vai chegar puxando 380 kg. Não vai ser em dois, três anos. Vai ser em oito, nove, dez anos. Eu estou há quatro anos no power. Eu comecei no power com 250 de terra ali mais ou menos. Daí em quatro anos eu cheguei a 340 de terra. No supino eu comecei com 90 kg. Eu pesava 80 kg quando eu comecei a fazer academia. Quando eu comecei no power eu tinha 110 de supino. Agora estou com 180. Só que foi com uma pausa de três segundos. E o agachamento eu fazia com 180 quando eu comecei. No máximo 190 para uma, duas repetições. Aquele movimento metadinha assim, sabe? E agora o meu máximo foi 330 para duas repetições e 332 para uma repetição. Você sabe o recorde mundial de terra natural? Da minha categoria 378 e meio. Da categoria aberta, ó. A aberta é 410. E no Strongman tem já essa marca? 500, né? Tem a do Thor que eles falam que não é válido porque não foi num evento, né? Foi no sem treinamento dele. Mas válido mesmo foi o do Eddie Hall, 500 kg. E tem uma pequena diferença também, é que no Strongman, tanto tem no powerlift também, eles usam um macaquinho de força. Tem um macaquinho. É, tem macaquinho, tem strap. É como eu falei, assim, o powerlifting é a base do Strongman, mas a gente tem regras que são diferentes. Então, tem um macaquinho de força que se você não for competir hall, você pode usar no powerlifting. Acho que a única coisa que muda mesmo é o strap que daí é liberado. Poder parar na perna, andar de luxo. Tem algumas regras diferentes, assim. É que, é o que a gente tava conversando, o Strongman tem um pouco mais do show, né? De realmente levantar o máximo. O entretenimento ali. É, então, levantar um carro, empurrar um caminhão. É barril. Os caras levantam barril. É umas caixas gigantes, um pneu de carro, de trator. Por exemplo, o gás de cozinha que a galera aí tem dificuldade pra levar. A gente joga a cinco metros de altura. Então, hoje, como a gente vai fazer um treino pesado, hardcore, vai ter o privilégio de usar um pré-treino à altura. Bora! Não tem nem água, vou mastigar isso aqui. Ah, é lógico. Tá achando que é festa? Darkness sempre tomou assim, né? Darkness tomou assim, cara. Aí, rapaziada. O Ninja pegou as anilhas primeiro, ó, pra pôr do jeito dele, ó. Pra não ficar errado, ó. O cara tem tipo, ó. Fazer umas pré-ativações pra chegar no Terra, bala. É isso que eu falo, cara. Que é o que diferencia um bom powerlifter de uma galera que, tipo, tá viajando no que quer. Entendeu? Cara, é uma pessoa que sabe realmente a eficiência de um trabalho de mobilidade, aquecimento próprio. E ele usa os artifícios que a gente tem na sala de pesos, além dos movimentos básicos, entendeu? É o cara realmente que consegue misturar um pouquinho dos universos, da musculação e do power, pra ter um máximo de eficiência no power, cara. Faz o trabalho de auxiliares, trabalho de braço, trabalho de posterior de coxa. Que tudo isso ele vê como é a vantagem que vai levar ele além. Entendeu? É da hora que a galera pensa que todo powerlifter é gordão e tudo mais. Mas, tipo assim, existem umas categorias. Até a categoria que eu tô, a galera consegue manter um físico bem da hora. Pra vocês terem uma noção, antes da competição do brasileiro, eu tava com 13% de gordura, pesando 118kg. Então, o shape não é o shape estético, porque a gente tem uma cintura quadrada. Mas, assim, o abdômen começa a aparecer, as pernas começam a cortar, começa a aparecer veia na perna. Igual mesmo o bodybuilder mesmo. A galera pensar que a gente não constrói massa, não tem um físico, tá ligado? Mas a gente consegue construir um físico legal e construir força ao mesmo tempo. Consegue apresentar uma coisa aí pra praia, tirar a camiseta e ficar suave, sabe? Mas isso que é interessante, é um bagulho que eu tenho visto você também, né, Braguinho? Que é a galera aqui no Brasil, mais nova, que tá curtindo o levantamento. E aí, de repente, a galera fica com um físico bom, tipo as meninas, fazendo terra, fazendo, sabe, agachamento. E aí, agora a galera tá ficando mais velha e tá pensando em competir no fisicoturismo. Porque tá com um físico pronto, que foi construído na base do Power. Isso é uma outra diferença. No Strongman a gente não pode fazer sumô. Não pode, não tem essa modalidade, é só o tradicional. Então eles têm essa opção, né, ou sumô ou tradicional pra poder... Na mesma competição, não é que tem uma competição pra um e outra pra outro. Ele escolhe qual a posição da perna que ele quer utilizar pra poder fazer. Isso é bacana. Galera, a galera acha que o sumô é muito mais fácil, mas dependendo da pessoa e da anatomia da pessoa, acaba ficando muito mais difícil. Então no Power tem muita gente, diria que é 50-50, que faz sumô e que faz tradicional. Mas é, galera, você tá fazendo um sumô, é... Sumô Steering, que o Sebum falou. Mas eu chamo a galera pra fazer um sumô comigo, ver se alguém aceita. ver o movimento, como o quadril sai baixo, entendeu? Tem muita gente que fala, ah, não confunde agachamento com terra. Só que, mano, não confunde terra com stiff também, tá? Não esquece disso, o quadril tem que sair baixo, entendeu? Serra tradicional, um sumô, o quadril tem que sair baixo, né? Agora, quando você sai com o quadril alto, é RDL ou stiff. Então, não confunda com o agachamento, mas também não confunde. Tem muita gente de carro pra fazer na RDL, que é um movimento mais... e pode também. Que é o movimento mais forte da pessoa. Depende da anatomia da pessoa. Porque eu, por exemplo, quando eu saio com o quadril aqui, acabo perdendo muitas costas. Já quando eu saio com o quadril um pouco mais alto, pra mim é vantagem. Mas tudo isso faz diferença. A galera tem que conhecer também como... É isso que faz a saída ser perfeita, entendeu? Se ele sentar muito e a barra sair da linha axilar, tipo, o ombro ir pra trás da barra, a saída não vai ser boa. Ele vai subir bambiando. Eu vou fazer sujeira aqui, né? Eu vou tentar, né? É outra diferença legal, né? Que a gente vê nos spots de força. A gente tem um tempo realmente de descanso mais longo, né? Você pode ver que ele tá fazendo como se fossem as Feeder Sets, né? Séries de alimentação. Que ele fica muito longe da falha. Que é realmente ele tá preparando o sistema nervoso. Encaixando o quadril. Vendo o que que tá certo pra ele poder fazer aquilo que tá planejado pra hoje, né? Aquele número que ele veio na academia sabendo o que ele ia fazer. Não um bagulho que ele vai chegar aqui e ir fazendo loucura. Nossa, eu vou pegar sujeira. Desculpa. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. É isso. A gente tava falando agora pouco também. Tem uns blocos. No bloco de hipertrofia, a gente é um bodybuilder disfarçado A gente foca no volume do básico Mas faz os acessórios para conseguir desenvolver Então a gente cria massa muscular Para depois colocar mais força nessa nova massa muscular que a gente colocou É bem interessante É essa a diferença que a gente vê, né, mano? Toda a estrutura do treino do powerlifter é voltada para os levantamentos básicos Simples assim Agora a gente tem que entender o movimento básico Como um movimento complexo composto de vários grupamentos E esses grupamentos, eles têm que ser trabalhados na sala de peso De forma separada Então às vezes a gente vê, por exemplo, um cara fazendo um supino Que, pô, o supino dele não está subindo por nada Aí, pô, mas o cara está progredindo nos exercícios isolados de peito, de ombro O que está acontecendo? Vamos ver o treino de tríceps dele Pô, no tríceps ele está estagnado Então será que não é falta de força no tríceps? Então são essas coisinhas que a gente tem que estar sempre atento Para conseguir estruturar o treino de uma forma que ele consiga ir Cada vez mais galgando cargas melhores Então nessa fase eu estava fazendo quatro séries de treze repetições Com descida em quatro segundos no leg press Então estava queimando Mas, tipo assim, não é o foco, entende? Acontece, às vezes acontece e é comum Não tem como você ficar esquivando das coisas Só que assim, chega num ponto que acaba, entende? Na primeira, na segunda semana ali, vai sentir um pouco mais E depois já começa a se acostumar Geralmente quando você começa a se acostumar na quinta, ali na sexta semana Daí muda o bloco Daí começa a maluquice Descida, agachamento e descida em seis segundos Que eu estou fazendo agora, por exemplo Com 240, 250 quilos o cardio vai pro saco É que, ó Parece que é igual prancha Um minuto infinito Esforço é a lei Ele sempre vai estar ali chegando próximo da falha Mas não nos básicos No básico do começo do treino Geralmente a gente trabalha com repetição e rezada Entendeu? Mesmo quando ele for fazer lá pra duas, três repetições Que é o planejado Ele chega próximo da falha Mas não é pra chegar na falha Entre o RPE 7 e o RPE 8 Sobrando duas, três repetições Seria mais ou menos o nível de esforço Que a gente fala, né? O RPE Então esforço máximo chegando em 10 Entendeu? 7 e 8 É como ele disse, entendeu? Agora saindo daqui Quando ele vai fazer os acessórios Sempre próximo da falha Ou até a falha Última de aquecimento, né? Aí depois vai pra série 3 com 2,95 3 com 2,95 É legal de observar É que conforme ele faz o levantamento Ele tá sem os prendedores na barra E nenhuma anilha escorrega um pouquinho Pra esquerda ou um pouco pra direita O que significa que o levantamento dele Tá realmente cimântico Mais um dia Mais um dia Já dá 296,5 297 Não é pra fazer 300 hoje Eu não vou fazer 300 É, isso é importante, né? Se você seguir a risca Você pode se prejudicar no outro treino É, então Como essa primeira semana Num bloco de terra De quatro semanas Então provavelmente são 10 quilos em cada semana Então é 295, 305 315 e 325 Todos mantém o mesmo número de repetição Só que Se eu aumentar 10 quilos aqui agora Semana que vem vai ficar mais pesado Daí começa a sobrecarregar Para as próximas semanas E eu não vou conseguir desempenhar O meu 100% Na semana principal Que é o 325 para treinos Essa é a importância de uma periodização Essa é a diferença Quando eu falei de Periodizar o treino Em cima dos meus campeonatos É a mesma coisa aqui Só que Os movimentos deles não mudam Então é sempre Terra, supine e agachamento O nosso não Em cima do campeonato Que eu for participar A gente periodiza o treino Agora Quem me conhece Sabe como é que é o incentivo O cara está acostumado Essa é a parte boa Já chegou Já chegou Como você falou Pô, você exagerou aí, brother Pô, na moral Cara, assim Aqui Eu não gosto daquele tapão Na competição Sendo bem sincero Não sinto tanto o tapa Mano Você pode descer a mão Que eu chego A raiva que eu era para estar em você Vai para a barra Então Não muda muito Você vai usar strap? Eu vou usar strap Porque A barra está um pouco lisa Como o grip Querendo não Não é uma barra de power Então o grip Não é o do grip Mais forte Então para não escapar a mão Não tem isso Para garantir os movimentos Você vai usar strap Boa Pode dar tipo um Tapa a mão Com as duas Isso Caraca Tem que pegar leve aí, brother Isso aqui aguenta Eu vou bater Ele ainda vai dar risada Na minha cara Se for vendo Você vai usar o plano Pode bater Bora aí Bora Vamos 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 Bora Boa Boa É mais duro Tinha repetição em reserva Isso viu Trabalhou com as repetições em reserva Mas é aí que está a diferença do atleta Mesmo tendo a reserva Ele cumpre o que está escrito Não vai fazer só porque acha que dá Você tem que saber, né? Controlar a cabeça e saber fazer o que está na programação É isso mesmo Esqueci de gravar para eu mandar para o meu treinador Quando eu mandei isso para ele Já era, está valendo E é legal o negócio do tapa Que ele falou, por exemplo Porque Cada atleta funciona de um jeito diferente Então ele sabe Quais são os gatilhos dele Para ele conseguir fazer um levantamento bom, tá ligado? Mano, o tapa não funciona em mim O que funciona? Me deixar quieto Sei lá Eu gosto de ficar quieto pensando Nas minhas coisas Ele tem que encontrar o mapa mental dele, né? Que nem a gente conversou daquela vez Ele sabe o que é o gatilho Para ele poder conseguir fazer o máximo dele Aquele dia Eu tenho Uma sequência, um padrão de coisas Que eu sempre faço antes de competir Eu sempre gosto de entrar ouvindo louvor Sempre, todas as vezes Daí primeira, segunda, terceira pedida Sempre com louvor E não gosto que as pessoas venham ficar falando Falando, falando, falando Eu gosto do tapa antes Para dar uma acordada Mas a minha cabeça também É um pouco mais silêncio Eu com Deus E o levantamento E você, Bruce? Eu uso o amônia Eu fico quietão também Eu gosto de cheirar um negócio lá Para ficar louco Não, mas assim, ele tem um tapa Foi muito bom isso Foi espontâneo, tá ligado? Ele já deu um livro E o Bruce tirou o amônia Quem é você no rolê? Mas assim A galera que me conhece sabe Eu fico quieto também Ninguém mexe comigo Eu me concentro no que eu estou fazendo E aí, normalmente, quando é esse tipo Eu tenho já amônia, lógico Que é comprada para isso O sal de amônia Não é farmácia Sair lá e comprar qualquer coisa E aí, eu vou para a barra Mas é isso Eu não gosto também Que ele fica falando na minha cabeça Cada um tem seu ritual Eu fico imaginando o movimento sendo feito Imaginando o recorrente E aí, eu vou para cima E tem um negócio que a galera acha Todo mundo olha a minha cara E acha que, por exemplo Ele ouve louvor Tem gente que ouve rock Eu ouço sertanejo E é a minha cara Eu me concentro e... Nunca imaginei isso É verdade, é verdade Eu ouço sertanejo Porque eu fui criado ouvindo isso Então, para mim, é o que me relaxa Relaxa assim Me põe no eixo E aí, eu vou para cima Cara, foi sinistro Agradecer pelo treino Porque o treinagem está gravando Mostrando um pouco do POV Fiquei feliz Eu achei que ia ser mais pesado A motivação dos caras E deixou leve o peso hoje Foi massa Top demais Vou mandar a galera aí o recado Eu e o Ninja agora Estamos de olho nos Instagram Para ver quem vai ser o próximo Para vir aqui treinar Estamos de olho Gente, em vez de deixar seu comentário Deixa aqui o arroba de alguém Que vocês querem Mas tem que valer a pena Tem que merecer Porque vai passar na peneira Vai passar na peneira Porque eu vejo cada um dos comentários Que vocês deixam aí Eu sempre estou ali vendo Se tem uma curtidinha ali Pode ter certeza que fui eu Tá bom Então, deixa aí o pessoal Que você acha que merece essa chance Que eu vou dar uma olhada pessoalmente No Instagram da galera E quem sabe o seu amigo não esteja aqui Um dia desse fazendo força com a gente Tchau Tchau